Agora o servidor Prelude está com um novo host, então caso você quiser localizar o servidor, terá que clicar aqui em server name, procurar por Prelude, atualizar e esperar, aguardar até aparecer ali em cima e assim você poderá jogar nele. Basta só clicar em confirmar, ok? Você não irá localizá-lo mais pela simples aba de procura, então terá que clicar ali em server name e procurar pelo nome, tá bom? Eu estou com muita fome aqui, sério, muito mesmo. E está cheio de acro, não sei se vou atacar, eu acho que é uma boa até atacá-los, de repente, expulsar da carcaça ali, eles estão comendo. E está chegando os acros aqui, e está o outro olhando para mim ainda. E agora, mandou um, estão tentando conversar comigo. Ali no meio tem um giganotossauro, de boa. E aí, qual é que é? Será que eles vão deixar eu pôr minha carcaça? Vou expulsar. Aí, ó. Estou expulsando. E aí, vamos sair ou nem? Vou dar mais um ameaçado. Oh, lá o tiranossauro, velho. Ih, rapaz. Oh, o tiranossauro, velho. Está me ameaçando. Caraca, qual é que é? Oh, saíram vazados. Tá, né? Ih, são dois tiranossauro. Opa, eu até estava pensando em enfrentar isso aí pela carcaça, mas estou de boa. Vamos sair. Acabaram roubando a carcaça lá. Ó, não. Vamos pegar os acros, então, né? Vamos ali para cima daquele ali, ó. Caraca, eu estou com muita fome, na moral. Muita fome mesmo. Estou chegando, acro. Estou chegando. Eles estão querendo me enfiar no meio da floresta. Ih, rapaz, olha só o que tem aqui atrás. Oh, oh, oh. Ah, vem aqui, então. Vem aqui, toma. Vem. Caraca, pior que eu não posso sair correndo toda hora. Tá, calma. Calma. Esse gig aqui, acabei me afastando. Olha os acros vindo ali. Eu já ia dizer, os acros foram embora, né? Depois dessa. Mas não. E aí, qual é que é? O que vão fazer? Ih, os acros estão querendo vir mesmo. Ih, eu estou sendo caçado por giga e por acro? O que é isso? Ai, ai. Ah, me ameaçou, menina. Então, olha os tiranossauros, ó. Vamos aqui, vamos aqui, vamos pegar. Olha, o giga está ali atrás. Está vindo os dois tiranossauros rex lá no fundo. O sucumil apareceu aqui do nada. O sucumil querendo me morder. Caraca, estou sendo cercado por todos os carnívoros da ilha, eu acho. Não é possível. Tá, vamos na manha aqui. Olha o giga ali, ó. Só está observando. O problema é que se eu lutar com o giga, eu vou ficar muito machucado. E aí, aqueles dois tiranossauros rex, provavelmente vão querer me expulsar da carcaça. Se eu conseguir derrotar o giga, claro, né? Tem isso. É verdade. Pelo menos eu tenho bastante opção de caça, né? Posso pegar tanto o acro quanto o giga. Ah, olha os tiranossauros aqui. Ih, a pata está chegando. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar. Ih, os tiranossauros rex. Ah, me deixa caçar, tiranossauros rex. Para com isso. Ih, o cara está vindo atrás de mim, velho. Ih, é territorial. Esse aí é territorial. Ele vai querer me pegar, velho. Olha lá ele vindo, ó. Vou utilizar aqui o meu faro para ver se eu localizo as pegadas do acro. Que é os primeiros que eu estava caçando mesmo. Olha lá, ó. Estou passando para lá. Beleza. Tranquilo. É, galera. Fomos expulsos, então. Infelizmente. A gente acabou, né? Sendo jogado para o lado. Praticamente. Pelo menos a gente não precisou lutar com o giga. Vamos ir atrás desses acros. Eu espero encontrá-los. Três dias depois. Eu acabei retornando aqui para esse lago. Infelizmente, eu fui naquele outro lá. E os acros já tinham ido embora. Então, infelizmente, tive que voltar mesmo para cá. Os tiranossauros rex estão atrás do giga ainda. Tadinho do giga. Era ele caçar a gente ou ser caçado por dois t-rex. Acabou sendo caçado por dois t-rex. Teve muito o que fazer. Olha ali. Estou vendo o Alberto daqui, pelo menos. Mas ele está bem longe. E Alberto ainda vai ser difícil conseguir pegá-lo. E eu estou com muita. Mas muita fome. Na moral. Muita fome mesmo. Até vou... Olha aqui uma carcassinha. Eita, que sorte, velho. Na moral. Caraca, uma carcassinha aqui, velho. Vamos comer, vamos comer. Dá para comer? Ah, não dá para comer, velho. Está na água. Não. Olha. O que é isso? Sai daqui, velho. Aí, ó. Vaza. O que é esses carniceiros? Acomodando. Ah, velho. Não consigo comer. Na moral. Não dá para comer. Está na água. Não. E agora? Estou tentando aqui, ó. Tá. Deixa eu tomar água aqui um pouquinho mais. Pronto. Beleza. Olha ali o sucumimo de costinha. Hi, hi, hi. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Está olhando ali para o... Olha, está voltando para a água. O que foi? Vamos ficar batalhando um contra o outro? E aí? Ah, ele voltou para a água, ó. Ah, ele está... Ele está zoando. Ele está zoando. O Alberto está aqui atrás, mas o Alberto, ele é muito rápido. Não vai dar para fazer nada, infelizmente. Mas eles estão aqui em volta. Olha lá. Os carniceiros estão em volta do Giga também. Coitado do Giga, velho. Sendo caçado por mim. Sendo caçado por dois T-Rex. Sendo caçado por um grupo gigantesco de carne. E beleza. Olha aqui, ó. Cara, que eu vou pegar um desses herreiros, na moral. Vocês vão irritar muito. Olha lá. Coitado do Giga. Os caras não caçando o cara, velho. Até o Alberto está bolado com esses herreiros. Tá. Vamos ficar aqui agachados, né? Ih, estão trazendo aqui o Giga para nós. Ei, bebê. Quando é que é? Vai vir na minha, Giga? Olha o Alberto está ali. E aí? O que é que tu vai fazer? Eita, nossa. Está todo mundo aqui em volta, né? Todo mundo aqui em volta. Vou tentar caçar aquele Giga, então. É isso. Ele Giga tentou me caçar, então... A gente vai caçar ele. Vamos bem na mãe. Caraca, estou com muita fome. Olha isso. Muita fome. Olha lá os Alberto. O Alberto, na verdade. Ele só... Caçando ali os carnotauros. Tá, o Giga se afastou. Não sei agora. Acho que o Giga desistiu de tentar me pegar. Olha, até o Sucumimo quer me pegar, velho. Está todo mundo querendo me pegar. Por favor. Piedade um pouco, pelo menos. Sai daqui, seu cachorro. Olha o Giga aqui, ó. É, é. Qual é que é, Giga? Cara, eu sei, galera. Está bem tenso mesmo. Eu sei. Eu sei. Está bem tenso. Ninguém ataca. Está todo mundo andando para lá e para cá, agachado. Eu sei, galera. Eu estou com o mesmo sentimento que vocês. Fiquem tranquilos. É que qualquer passinho em falso ou detalhe errado vai custar a vida nossa. Então, por isso que tem que ser bem planejado. Eu prefiro caçar três Acros do que um Giga. Um Giga está de olho na gente. E aí, Giga? Qual que vai ser? Decide logo se vai querer me pegar ou não. Vem de ficar girando aí. Uma eternidade depois. Ih, os Acros estão seguindo. Olha lá. Estou vindo para cá. O Giga está subindo aqui ainda. Começou a chover. Começou a chuvinha básica. E agora? O que a gente faz? Dá para quebrar a perna do Giga e sair. E aí tentar lutar contra esses Acros. Eles vão tentar pegar a gente, né? Tanto eu quanto o Giga. E aí? Qual é que é? O que ele vai fazer? Ele vai descer? Vai embora? O Acro parou lá também. Olha esse Giga, velho. Ele não se decide. Eu sigo ele. Ele não se decide. Vamos ir para o meio do mato aqui. Vamos trazer eles para cá. Ih, rapaz. Caraca. Tem 2 Giga, velho. Olha lá. Nossa, chegou mais 1 Giga. Eita, eita. Vou sair. Vou sair. Estou de boa. Tudo bem. T-Rex consegue? Consegue. Mas são 2 Giga. Eu vou deixar quieto. Vou deixar quieto. Ah, um tempão perseguindo eles para desistir. Mas não tem o que fazer, galera. É 2 Giga. É difícil. Difícil. Dá para derrotar. Não, não estou dizendo que é impossível. Dá para derrotar 2 Giga do T-Rex. Só que é bem arriscado. É verdade. Ô, ô, ô. Calma aí, Carnus. Calma aí. Olha, só estão aqui em volta. Vão querer me pegar esses Carnus, eu acho. Ih, beleza. Já não chega Giga. 2 T-Rex. Agora, Carnus. Eles são rapidinhos. Esse que é o problema. Então, a gente vai ter que ficar bem cauteloso. No ataque deles. Tem que pegar pelo menos um. Aí já era. Se pegar só um, está de boa. Vamos ir na manha. Caraca, estou com muita fome. Baixou demais agora. É, olha só. Estão gritando. Estão dando seus gritinhos. Ah, bem que um podia vacilar, né? Chegar meio que perto. Olha, está o Sust-Rex lá. Vou ficar de boa aqui, ó. Ficar de costa aqui, chamando a atenção. Aí, de boa. Ficar de lado. Aí, está... Toma. Oh, oh, oh. Aí, calma. Ah, ah. Olha esses Carnus, olha esses Carnus. Olha, está chegando aqui. Estou tentando me flanquear. Ah, estou tentando me flanquear, né? Ah, oh, oh, oh. Calma. Olha ele aqui. Olha ele estentando. Ó, vamos desistir, eu acho. É, estão lá, desistindo, ó. Oh, será que não? Olha o que é isso, cara? Tem um Carnus do nada aqui, velho. Pô, tem dois Acros lá em cima. Ah, eu estou ficando cansado. Esse que é o problema. Olha os dois Acros ali. Beleza. Tem que ficar só olhando para trás. Está um Carnus aqui agora. Calma aí. Peguei. Peguei. Já era. Aí, já era. Aí, eliminei. Aí, ó. Muito bom. Ó, estou me ameaçando. Estou querendo a carcaça. Ah, eu vou comer essa carcaça, amigo. Ó, pode vir. Quer vir? Então vem. Quer vir? Então vem. Eu vou comer ela na frente de vocês, ó. Toma. Ah, peraí. Qual peguei esse? Calma aí. Caraca, chegou mais Carnus agora. Eu não enxergo nada, velho. Venham, venham. Isso, vem. Passa aqui. Passa aqui, meu amigo. Aí. Quase. Quase, quase. Opa. Olha ali. Ficaram de costas os dois. Eu não sei quantos Carnus tem. Esse que é o problema, velho. Tem muito Carnus. Ai, coa. Peguei. Quase. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Peraí. Ó, ó, ó. Calma. Olha, olha. Quebrou. Não quebrou. Caraca, achei que ele ia quebrar agora. Quase que ele se quebrou. Você viu que ele saltou? Peraí. Tô ameaçando, ó. Isso, ameaça. Vem. Tô vendo ali um, dois, três. Tem uns cinco, mais ou menos. Peraí. Calma. Ó, aqui. Tá perto. Se eu eliminar mais ou menos uns dois, eles desistem. Aí, já era. Eliminei mais um. Beleza. Se eu eliminar mais uns dois, eles desistem. Tô querendo ser todos trucidados. Na moral. Povinha. Povinha, me garanto. Povinha. Vem, vem, vem. Eu ainda tenho muito. Ó. Eu podia ter pego esse. Deixei o cara viver. Agora só tem três Carnus. É isso? Mais ou menos. Eu já entendi a tática deles. Eles chamam a atenção. Ah, quase peguei. Quase peguei. Eles chamam a atenção com... Aí. Aí, já era. Pronto. Mais um. Aí, ó. Vou dar um grito. E aí, qual é que é? Vão vir? Só tem vocês dois agora. Só tem vocês dois. Pode vir. Desistiu, velho. Opa, chegou mais um Carnus ali, ó. Tem três agora. Beleza. Grito de vitória. Pronto. Grito de vitória dada. Vamos comer, finalmente. Aí. Saíram correndo. Estão ali do lado, na verdade, ó. Mas desistiram. Aê, galera. Muito bom. Conseguimos aqui, então, caçar três Carnotauros. Chegou uma galera de carne aqui tentando pegar a gente, mas a gente se deu muito... O que é isso? O cara tinha desistido, velho. Chegou do nada. O cara chegou do nada e me mordi, velho. Que susto, velho. Ó, vem. Vem, então. Vem. Vem. Vem aqui. Vem. O cara simplesmente dá um grito e desiste. Se bem que aquele ali, eu acho que ele não é... Não faz parte do grupo. Ó. Cadê o cara? Sumiu, velho. O cara desapareceu. Tá bom, né? Tranquilo. Ih, chegou os outros tirando o Sarosex. Vamos comer aqui, de boa. Comer a carcaça. Tem várias, na verdade. Bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Realmente, foi uma luta bem tensa. A gente conseguiu eliminar aí o grupo de carne, até que facilmente. Não sofremos nada, praticamente. Mas ficou meio chatinho deles em volta, ainda mais de noite, que não dá pra chegar direito. E bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho